E hoje eu estou aqui no Museu de Ciências e Tecnologias da PUC para conhecer um projeto bem legal. É o Festival Meu Vídeo no Museu. Participantes a partir de 7 anos de idade podem fazer grupos de até 6 pessoas, contando que um seja maior de 18 anos, para registrar a sua visita pelo museu. Pode ser um drama, uma comédia, uma aventura, o que quiser. O que vale é registrar a vinda até o Museu de Ciências e Tecnologias da PUC. Então eu vim aqui conferir se tem alguém fazendo esse vídeo, como é que funciona. Então vamos dar essa banda e conhecer um pouquinho. Aqui eu estou falando. Aí, Ligú, dá-me pau aí, Ligú. Embala aí, Ligú. Esse aqui eu vou pegar um... Mas, o parque, quem que eu encontrei aqui? Ah, que bárbaridade! E aí, xê? O que que tu está fazendo aqui, Ligú? Nós estamos aproveitando aqui meu vídeo no museu. É, fazendo um vídeo aqui no museu, aproveitando esse festival que está acontecendo aí. Eu estou fazendo um clipe com o Ligú aqui. Inclusive, eu vou olhar as outras locações aí, né, xê? Vamos aproveitar, já vamos olhar. Ah, né, pera aí, xê? Faz meia hora que o Ligú está ali. O Ligú, para com esse lado, mãe! Xê, para que nós temos que viajar para outro lugar. Mas, que bárbaridade! Xê, Ligú, dá só uma olhada nessa área aqui, xê. Olha, os guris estão se concentrando ali. Sabe como é que funciona isso aqui, xê? O mais calmo vai vencer o outro, xê. É verdade. Como é a importância da calma na vida do sujeito, né, xê? O aqui, o que tem mais nervoso, vai perder, quer ver? O Ligú, tu vai perder. O Ligú vai perder, xê. Ele é muito nervoso. Faz nervosinho, faz nervosinho. Olha o Ligú. É muito nervoso, Ligú, xê. Interessante isso aqui, né, xê? Tu mede a mentalidade da pessoa, se a pessoa está calma. Quem foi que ganhou um dos dois piá aí? Aí, garoto, xê. Esse aqui ganhou no quesito calma. Nossa, que bárbaridade! Olha ali, o Ligú vai participar também, rapaz. Agora eu quero ver. Vai, Ligú, Ligú. Vai, 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 Ligú. Tinha calma, rapaz. Ih, deu empate técnico ali, xê. Rapaz, a bolinha vai pro lado do que tá nervoso, xê. Tinha calma, rapaz. Ele tá nervoso, xê. Ele vai perder. Ele tá nervoso. Ligaram o fio na tomada 220. Ô, Ligú. Isso que bárbaro. Não pode usar esse tipo de artifício, rapaz. É com a cabeça, louco. Ai, pedra. Xê, o Ligú é muito nervoso. Vambora, vambora. Olha ali o Ligú. Vambora, 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 xê. Porque nós temos que fazer mais coisa ainda. Aqui no museu, rapaz, o que tem de opções, xê. Tu fica louco. Pra gravar um vídeo de dois minutos, você é a maior barbada do mundo. Traz a tua turma aí. Vem com o teu celular, com a tua máquina. E vem pra cá, vai gravar esse clipes aqui. Participar desse festival que tá acontecendo aqui. Tu te diverte aprendendo, rapaz. Que coisa linda. Vamos lá, Ligú. Segue o baile. Vamos lá, xê. Tô preocupado, rapaz. Esse museu é tão grande, rapaz. Que eu perdi o Ligú, tu acredita, xê? Já pedi ajuda até pra Santa aqui. Perdi o homem, rapaz. Eu preciso levar ele lá na eletrostática. Que eu quero fazer um negócio de fe... Olha aqui, rapaz. O Ligú. O que tu tá fazendo? Xê. Pô, olha. O Ligú achou uma fogueirinha aqui, rapaz. Inventou de aquecer a água do mate. Mas é, mas que cara de pau. Tu não tá vendo que isso aí descer, rapaz. Mas que barulho. Sai daí, rapaz. Xê. Ele viu os índiozinhos ali, rapaz. Aquecendo a água do mate ali. Já fui também. Mas vamos lá, rapaz. Vamos lá que nós temos aqui pra eletrostática. Vamos lá. Mas que muito louco isso, cara. Xê, mas que loucura isso aqui, rapaz. Essa guria parecia um pavão misterioso, rapaz. Olha os cabelos dela. Parecia que ia sair voando a cabeça. Xê. Eu quero só eu passar aqui. Não, mas agora nós vamos encerrar o nosso clipes aqui no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC. Vamos encerrar com o Ligúrgo. Levantando os cabelos. Não, não. Vem aqui. Tu vai levantar agora. Vamos levantar os cabelos do Ligúrgo agora. Agora eu quero ver, Xê. Mas olha ali, rapaz. O homem tá ficando todo energizado. O Ligúrgo. Olha ali. Olha ali o cabelo. Ele parece. Ele parece o Cidney Magal, rapaz. Mas que barba. Ele parece. Ele tá ficando a cara do fando. Nossa, que barba. Xê, mas você se vira pra cá, rapaz. Vira pra cá. Olha ali. O Ligúrgo ficou bem. Vamos encerrando o nosso vídeo, então, com o Ligúrgo parecido com o Cidney Magal. Vamos, que barba, né? Um abraço.